A Associação de Pais e Amigos do Autista, aqui no Estado de Rondônia, AMA, inaugura nova sede. A reportagem aqui com a equipe da Rondovisão TV. Com espaço maior e mais equipado, a nova sede da Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia foi inaugurada com o apoio do Instituto Mário Gazin. A gente está muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso. O Instituto Mário Gazin vem para fazer uma diferença aonde a Gazin está instalada, aonde tem negócio da Gazin tem ação social, com o cunho social envolvido. Esse é um de muitos que a gente tem feito e a gente hoje está aqui comemorando esse dia maravilhoso dessa nova instalação. Para a presidente da associação, esta mudança representa um passo importante na expansão dos atendimentos e o acolhimento de um número maior de crianças e adolescentes autistas. É um trabalho de 24 anos, não sou meu, mas de toda a equipe, que, como eu já falei, que agreditou nesse projeto e esteve sempre do meu lado, quando vinham os desafios, não vamos em frente. Então, assim, foi um processo desde 2000, a inauguração na Vila da Eletronorte, passamos por vários locais e hoje, graças a Deus, a gente está aqui instalado aqui, na Rua Anari, 6199, no Jardim Dourado. Eu quero agradecer uma pessoa muito especial, que é o seu Mário Gazin. Eu fico mesmo emocionada, porque ele foi que deu todo esse apoio para a associação. Acreditou nesse projeto, acreditou nas pessoas que estão do nosso lado trabalhando, ao Claudinei, ao Djalma. Muito obrigado, seu Mário. O senhor não sabe. Eu já falei para o senhor amanhã, o senhor vai estar aqui com a gente, a gente vai poder mostrar para você o quanto que você mudou a vida das nossas famílias, aqui da associação. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia é uma instituição privada de caráter filantrópico, que tem oferecido às pessoas com transtorno do aspecto autista diversas atividades inclusivas. Para mim é um prazer imenso, não só como profissional, que nós fazemos o acolhimento, eu como assistente social faço o acolhimento dessa família, para que eles possam ser ingressados na AMA e poder receber esses atendimentos. Importante esse investimento na infraestrutura, para dar condições que a gente consiga propagar cada vez mais o bem e atendimento de qualidade para as pessoas que precisam. Obrigado. Obrigado.